Eu não tô nem acreditando, eu não acreditava, realmente eu não acreditava. Eu tenho apenas 18 anos, sabe? Eu sempre sonhei sem Miss Piauí, sempre foi um sonho, mas na hora mesmo você não acredita, eu não acreditei quando aquela faixa ficou no meu peito, quando eu recebi aquela coroa, era inacreditável, eu só pensei no meu pai de quanto ele tava feliz por mim. Olá, eu sou a Annalisa Alcântara e sou a nova Miss Piauí B&Motion 2017. Eu amo a minha cidade, é uma cidade muito calorosa, é uma capital ainda pequena, todo mundo se conhece, eu acho que isso é um legal daqui, todo mundo se conhecer, todo mundo ter uma família pertinho da outra, e eu amo muito a minha cidade. Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, então eu tive que me mudar pra casa dos meus avós. E foi uma bela criação, graças a Deus, a minha avó me ensinou muita coisa, ela é uma mulher bem mais velha, uma negra maravilhosa, que me ensinou toda a força, me ensinou a ter muita suplicidade, humildade. E eu fui muito feliz, graças a Deus. Eu não sou muito fã de besteirinhas, de chocolate, gosto de comida, gosto de panelada, mão de vaca, Maria Isabel, tudo isso. A Maria Isabel é a carne seca, cortadinha em cubinhos, junto com arroz, misturado, vira Maria Isabel. Eu comecei a perceber, quando eu estava em eventos, as pessoas se inspiravam em mim. E aí eu tive a ideia, junto com outras meninas que também eram empoderadas, tinham cabelo cacheado, de fazer um grupo. Gente, vamos se reunir? Pra falar de tudo que a gente já passou, pra quem tá em transição, quem ainda tá querendo se assumir, assumir o cabelo cacheado, dar mais força pra elas. Eu acho que a mulher do Piauí é mulher forte, é mulher que é pra frente mesmo. E acho que é isso que eu vou mostrar lá, um pouco da mulher, um pouco da ousadia da mulher piauiense.